A Ford Motor Company anunciou que atenderá os consumidores na América do Sul com veículos conectados e cada vez mais eletrificados, incluindo SUVs, picapes e veículos comerciais provenientes da Argentina, Uruguai e outros mercados, ao mesmo tempo em que a Ford Brasil encerrou suas operações de manufatura. Mas o que podemos esperar dessa nova Ford e quais os modelos que chegarão por aqui? Muito comentado no ano passado, o Bronco Sport vai iniciar essa nova fase de veículos importados da Ford no Brasil, com apelo para o fora de estrada e querendo enfrentar o Jeep Compass. Quando o assunto é mecânico online, a motorização será a 2.0 Turbo, que produz 245 cavalos de potência, trabalhando em conjunto com a tração integral. Deve vir do México, com preço na faixa de 245 mil reais. Uma nova geração da picape Ranger também está a caminho, sendo produzida na Argentina e prevista para estrear no Brasil no segundo semestre de 2022. A tendência é que o modelo ganhe mais robustez acompanhando o estilo da F-150 e seu processo estrutural mantém cabine e chassi no mesmo esquema. Já que falamos na F-150, sua importação também está no radar e poderia enfrentar no Brasil a Ram 1500 ou 2500. Uma estimativa de preço vale entre 400 e 500 mil reais, conforme a versão escolhida. E ainda tem mais uma picape, dessa vez no segmento das médias pequenas, que está sendo revelada aos poucos na internet. A Maverick está sendo produzida no México e deve utilizar também a motorização 2.0 Turbo de 245 cavalos de potência, tração 4x4 e um preço inicial pouco abaixo dos 200 mil reais. Ela vem para enfrentar a Fiat Toro. Importado dos Estados Unidos, deve vir o Escape Hybrid, que combina o motor 2.5 litros aspirado com o motor elétrico, resultando numa potência combinada de 203 cavalos, com tração dianteira e preços para brigar com a Toyota Heavy 4, variando entre 240 e 265 mil reais. Do Uruguai, a Ford vai trazer a nova geração da Transit, uma van para concorrer com o Renault Master, Fiat Ducato e Mercedes-Benz Sprinter. E uma nova geração do Mustang também chega por aqui ainda esse ano, que vai se posicionar entre o GT e o GT 350. Apesar da mesma motorização V8, a novidade produz 480 cavalos de potência e 58 kgfm de torque, combinando tudo isso com uma transmissão automática de 10 velocidades. Neste momento, a linha de importado segue composta por Ranger, Mustang e Território. Obrigado por assistir. Ao